Em uma troca de olhar ela ganhou meu coração Um convite, um almoço, começa uma relação Mulher amada, minha querida, encontrei em você Tudo que sonhei pra vida, quero me esbaldar com suas carícias Que nosso romance não se acabe enquanto haverá vida Entre nós tudo é tão lindo, tudo é tão maravilhoso Beijos e abraços sim, eu dou valor, sem medo de sofrer Te entrego o meu coração Mulher amada da minha vida, minha grande paixão Você partiu e nunca mais voltou Hoje a saudade de surpresa me pegou Saudade dos teus lábios, carinhos e amor Tão belos momentos, alegres emoções Sonhos amorosos, realizações Saudade do amor que sentimos pra valer Saudade dos passeios ao entardecer De acordar ao teu lado ao amanhecer Saudade das promessas eternas Você partiu e nunca mais voltou 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 A senhora eu moro Você partiu e nunca mais voltou